Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e neste vídeo eu irei mostrar como baixar e instalar o Diamond Tools Lite com a versão 3264 bits para o Windows, a versão gratuita, tá? Então eu vou mostrar como você baixar e instalar. Eu estou fazendo isso porque eu fui baixar o Diamond Tools, instalar o Diamond Tools que eu já tinha e estava dando erro. Não consegui instalar de jeito nenhum. Então eu resolvi entrar no site oficial e baixar a atualização mais recente. Então está aqui para 3264 bits. Vai ter o link aí na descrição do vídeo logo abaixo para você clicar e vir direto aqui para o meu blog. Descendo mais aqui um pouco abaixo, tem a opção de você baixar diretamente do site do desenvolvedor, o site oficial, tá? Clicando aqui, você pode fazer o download diretamente aqui pelo site oficial, tá? Basta clicar em baixar, vai ser liberada a opção de download. Eu vou colocar aqui na área de trabalho e fazer o download do conteúdo. É bem leve, tá? Caso você quiser já baixar sem entrar no site, basta clicar aqui, ó. Ele já vai liberar também a opção de download. É o mesmo link, só que já vai para a opção de download direto, tá bom? É o mesmo link do site oficial que eu coloquei aqui. Aqui está o instalador. Você pode observar que eu tenho um filme aqui no formato ISO. Deixa eu abrir para vocês aqui. Está aqui no tamanho de 4 GB. E o formato está aqui, ó. Em ISO. Então, eu vou instalar aqui o Diamond Tools. Lembrando mais uma vez que é a versão gratuita, tá? E sempre quando for instalar, executar como administrador. Você coloca aqui na licença gratuita. Aguarde um momento. Pronto, liberou a opção de começar a instalação. Clicar em instalar. E aguarde um momento, tá? Pronto. Quando você clicar na opção de instalar, posso ser que ele fique como se tivesse travado. Então, você aguarde um momento para ele liberar a continuação da instalação. E você pode selecionar o idioma. Vou deixar aqui em Português Brasil. Clicar aqui para avançar. Coloca aqui na licença gratuita. Continua em Próximo. E aqui, você pode desmarcar esta opção e deixar apenas o ícone em Ar de Trabalho, se você quiser. No meu caso, eu sempre gosto de deixar desta forma. Só lembrando que é muito importante você prestar bem atenção no procedimento de instalação. Porque pode mudar, dependendo da data que você esteja assistindo a este vídeo, tá? Então, vou continuar clicando aqui em Próximo. Como você observa aqui, se eu clicar aqui para continuar a instalação, eu vou instalar o antivírus aqui, ó. No meu caso, eu não quero. Desmarque esta opção. Então, preste muita atenção durante a instalação, tá? Clica em Próximo. E agora, irei fazer a instalação. Basta clicar em Instalar e aguardar um momento. Pronto. Eu vou clicar aqui para não executar. Vou fechar. Desmarquei aquela caixinha. Fechei aqui. A aba do navegador que estava se abrindo. E aqui tem o atalho, tá? Aqui é aquela imagem ISO. Você já observa que já ficou desta forma. Agora, eu vou reiniciar meu computador para poder o programa se adequar bem ao meu PC. E já eu volto trazendo aqui alguns detalhes para você, tá? Bom, meu computador já reiniciou. Vou mostrar como funciona aqui um pouco esta ferramenta. Eu esqueci de avisar para vocês durante a instalação. Se caso, pedir para instalar o Net Framework, você instale, tá? No meu caso, como eu já tinha instalado ele e durante a instalação que eu fiz o vídeo para vocês aqui, ele não apareceu porque eu já tinha instalado. Se caso aparecer, você instale que é para que o Diamond Tools venha a funcionar corretamente aí no seu PC, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o software. Executar como administrador. Pronto, aqui está ele. E aqui você pode observar que é aquela imagem ISO que é de um filme, tá? Se caso eu precisar emular esta imagem ISO no meu computador, eu posso clicar aqui, ó. Montagem rápida. Vou buscar no meu computador onde se encontra a imagem ISO. e clico em abrir. Você pode observar que ela já foi montada aqui. Deixa eu abrir aqui o meu computador. Você pode observar que ele se encontra aqui, ó. E aqui é como se tivesse um DVD dentro da gravadora do meu computador. Como meu computador não tem gravadora, então eu posso utilizar também o Diamond Tools caso a gravadora esteja com problema ou o computador não tenha uma gravadora. Você pode observar que saiu. Aqui também podemos fazer o mesmo procedimento. Pronto, já não existe. É o sistema operacional. Então eu vou buscar aqui no meu computador. Vou buscar aqui o Windows 10. Está aqui. Vou clicar aqui sobre ele. Você pode observar que está aqui o setup de instalação do Windows 10 caso eu precisasse. Da mesma forma, jogos e tudo mais. Ah, Fábio, mas essa ferramenta que você trouxe aí é uma ferramenta gratuita. Sim, cara. Realmente é uma ferramenta gratuita, mas as ferramentas que estão disponíveis no software aqui com a versão gratuita pode ser muito útil aí para você. Tá bom? Então este foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa o like aí para apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreve e ativa a notificação do YouTube, que é o sininho para você continuar recebendo as postais aqui do canal. Então fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.